A seleção sub-17 feminina é a primeira seleção, faz parte do patamar de detecção e seleção. Neste momento é a inclusão destas meninas num percurso de rendimento, na identidade das seleções nacionais. Estão cá a maioria delas pela primeira vez, só 3 mil já estiveram num estágio de observação já há algum tempo. É o início do percurso delas nas seleções nacionais, portanto ajudar a ambientar, ajudar a perceber quais são as nossas regras de vida coletiva, a nossa identidade, a exigência que é estar numa seleção nacional, elas perceberem isso tudo para continuarem a marcar presença aqui mais vezes e que as ajude no percurso delas de esportivo. A federação tem tido uma política de descentralização muito grande, escorri todas as associações. E no planeamento, na distribuição das várias ações pelo país, pelas associações de futebol, que são extremamente importantes, decidiu-se que este estágio após o Inter-Associações, que seria aqui Viseu e as condições que tem, e com a colaboração extremamente positiva que temos tido sempre com a Associação de Futebol Viseu, o estágio aqui tem, aqui existem todas as condições para fazer um bom estágio. Foram três dias muito positivos, permitiu-me ver, permitiu-nos ver atletas do futuro, que serão aquelas que um dia vão chegar à seleção A, que esse é o principal objetivo delas, e elas sabem. Tivemos uma grande evolução delas, e ficámos muito satisfeitos com o trabalho que elas conseguiram pôr em campo. Quero dar os parabéns à seleção de Viseu, que tem uma excelente equipa, muito bem organizada, com jogadores com muita qualidade, e por isso conseguiram vencer bem os jogos, que tiveram um bocadinho mais de qualidade do que nós. Nós fomos melhorando ao longo dos jogos, alguns momentos um bocadinho menos bons, mas depois fomos corrigindo, e isso é muito positivo também. Foram uns dias muito cansativos, mas acima de tudo foi um dia de muita aprendizagem, foram coisas completamente diferentes, mas foi muito bom, foi muito bom mesmo. Fez com que melhorássemos todas, tanto individual como coletivamente. Não temos muito que aprender, mas já estamos muito bem, e sinto que ainda vamos viver muito mais, e vamos conseguir chegar onde queremos. Gostei muito de jogar contra as raparigas, nunca tinha jogado, foi uma experiência nova, e que acho que todos nós aproveitámos muito, e acho que a seleção portuguesa feminina sub-17 vai ter muito que falar quando for jogar contra as equipas, e acho que as outras equipas vão saber a arrasca para ganhar. Viseu, viseu, viseu!